Olá! Você deve saber que todo ano é feito um reajuste das tarifas de energia elétrica em todas as distribuidoras do país. Esse reajuste é validado e aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. E a Energiza, que adquiriu a Serom recentemente, tem por tradição tratar desse assunto que ninguém gosta, o aumento da conta de luz, com a máxima transparência, para que você, consumidor, possa entender o que gera esse reajuste. Primeiro, vamos conhecer melhor como funciona o modelo do setor elétrico brasileiro e o que isso tem a ver com a sua conta. Para que a energia elétrica que você consome chegue até a sua casa, ela passa por vários agentes independentes entre si, geração ou energia, transmissão e distribuição. A distribuidora, no caso a Serom, que está na ponta da cadeia do fornecimento, é responsável por entregar a energia na sua casa e ainda a conta com a tarifa de energia elétrica que você, consumidor, paga. E essa tarifa remunera toda a cadeia de fornecimento, geração, energia, transmissão, distribuição, além do governo, que recebe os impostos e encargos. A tarifa de energia é formada pelas parcelas A e B. Na parcela A estão os custos relacionados à geração, transmissão e ao governo. E na parcela B, os custos da distribuição. Observe que a parcela A é responsável por 79,33% da tarifa de energia elétrica. Sobre esse custo, nós da Serom não temos nenhuma interferência. Somos apenas arrecadadores de um custo chamado não gerenciável, que serve principalmente para pagar a compra da energia. Os 20,67% restantes da conta, esses sim, referem-se a custos que nós administramos. É esse valor que permite a operação e a manutenção do sistema elétrico de distribuição, bem como o pagamento de salários, a renovação da frota e os investimentos para ampliar e melhorar a qualidade dos serviços. O reajuste que passa a valer na sua conta de energia a partir de 13 de dezembro deste ano é de 25,34%. O principal motivo para o aumento é o gasto com a compra de energia, um dos itens que compõe a parcela A. Os valores arrecadados nesse item são integralmente repassados a outros agentes do setor elétrico e correspondem a 24,57% do reajuste, ou seja, 96,96% do índice autorizado pela ANEL. O reajuste dos serviços da Serom representa 0,77% do índice, abaixo da inflação apurada no período. E ele poderia ser maior se na proposta de compra da Serom a Energiza não tivesse oferecido uma redução tarifária de 1,81%. Ou seja, se não fosse esse desconto, o aumento na sua conta de energia seria maior. Para você entender melhor, vamos pegar como exemplo uma conta de R$ 100. Além da redução na correção da parcela B, a Energiza realizou um aporte imediato de R$ 280 milhões para melhorar a operação da Serom. A Energiza sabe que por vários motivos o custo da energia está alto no Brasil e também sabia as condições financeiras que a Serom estava. E foi por isso que fez a parte dela quando adquiriu a empresa no leilão. Com o deságio oferecido, abriu mão do retorno de custos operacionais e está assumindo uma parcela das perdas de energia. Fizemos isso não somente para que o reajuste da sua tarifa não ficasse ainda mais alto, mas também porque somos especialistas em fazer sempre mais e de forma muito eficiente. Você vai ver, em breve, uma grande melhoria no serviço e no atendimento da Serom. A prioridade do Grupo Energiza é regularizar e normalizar as operações, garantindo a continuidade dos serviços e elevar a qualidade da energia que você recebe. O nosso compromisso é com você. Queremos que o custo final da energia que você paga seja cada vez mais justo e que você fique satisfeito com o serviço que prestamos. Hashtag Entenda Sua Conta, hashtag Energiza Transparente. Legenda Adriana Zanotto